Fala galera, louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu, galera, continuamos aqui no Shopping Atrium, beleza? Pra nossa parte 2 agora do Encontro de Miniaturas, ficou faltando eu mostrar esse lado aqui pra vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando, então você que ainda não se inscreveu no canal, mano, se inscreve aí e já deixa aquele like pesadão, quem não viu a parte 1, corre lá na parte 1 que tá bem legal, fechou galera? Então vambora que eu vou mostrar o outro lado agora pra vocês, vamos lá! Bora galera, iniciando a nossa parte 2 aí, mano, tem tudo aquilo ali pra eu mostrar pra vocês ainda Vambora, mano, muitas miniaturas, eu venho no Encontro galera, eu gosto de mostrar o máximo que eu consegui pra vocês, entendeu? Então já chega daquele jeitão, deixando o like pesadão, porque ó, tô no meu cocô, vou mostrar logo o cartãozinho aqui, ó pra vocês verem, né, o endereço pra achar, Oshiro Minis, a mesa do meu parceiro Oshiro, tá ali ó, japonês Já eu chamo ele, acho que ele nem me viu ainda Vai tá aqui ó, cheio dos Drag Nights Oshiro só montou mesa aqui, porque é perto da casa dele Então vamos lá galera, ó As melinezinhas aí, ó Igual eu falei lá na parte 1, galera, posso dizer que a imagem não fique tão boa Porque tá sem energia aqui o shopping, né, mano Olha, a Legends Da hora, mano, essa ficou louca, hein Da hora, da hora mesmo Então tá aí ó, tem carro do Mario Cadê o Indiana Jones? Ah, tá aqui ó, Indiana Jones Muita coisa legal Eu vi essa minha, essa, essa carretinha aí lá na, acho que foi na Rehap, sei lá Da hora Ó, o Shiro já começou a derrubar tudo aí, mas tá bom Só ajeitar aí tudo certo Vamos pro lado aqui Ó, 1 é 20, 3 é 50 E aí, japonês, manda um salve aí, beleza? Tá sumido, pô Caramba, o bicho tá evoluindo, velho Antes ele não tinha, firme? Antes o homem não tinha nem um cartão, velho Agora, olha isso, mano Parabéns, é isso aí Tem que evoluir, tem que evoluir É ele que fez aquela silveirada pra mim, galera Que eu postei nos shorts aí esses dias aí, ó Dá uma olhada aí, foi esse cara que customizou daquele jeito Tá no meu Insta também E aí, o Shiro, tá tudo seu aqui? Aqui, aqui, é Caramba, velho, o cara tá progredindo Dá isso aí, tem que prosperar, tá certo Da hora, velho Então vamos lá Ó, o Shiro, mostrar pra vocês de novo o cartãozinho dele aí, ó Tá chique o homem agora O homem agora tá investindo Tapetinho, eu comprei esse tapetinho também, é bem legal Pra mostrar as miniaturas aí, tirar fotos Aí tem algumas customizações ali, galera Como vocês podem ver Muito legal Outros aqui em cima, muito da hora Show Pô, você tem algum Simpsons rosa aí? Tem não, né? Não, não tem Toda vez eu venho atrás desse Simpsons, aí eu compro e depois eu largo E o Scooby-Doo tá meio difícil aqui na feira, ó Isso Tá, né? Eu vi um Simpsons só por enquanto Nossa, Fosquinha Esse é o do MG? Não É do Salão 4 Vou mostrar pra vocês aqui, galera Se vocês querem andar Redfinque Salão da Icash 4 Ratinho do mal aí Eita, o Shiro, você ainda tem isso aqui, velho? Oi? É, isso aqui foi no Salão de 2010 Chegou o protetor ficou amarelo Tanto tempo que faz Da hora Dá pra ver que é o original Isso aqui foi a primeira convenção lá em Porto Alegre É, né? Que deu o maior rolo, né? Convenção no Brasil só dá problema É? É Da hora, hein, mano? Olha isso aqui, velho Que deletado Da hora mesmo Olha o Golf, parece um gol quadrado Da hora Show, hein? Isso aqui é da hora também, mano Da hora, hein, ô Shiro? Sua mesa tá top, hein, mano? Top Da hora Parabéns Do Halloween aqui, ó O Halloween tá chegando Ah, é? É Lego isso aqui? É, né? Olha aí, ó Pra galera que curte os Legos aí, ó Do Halloween Todos os vilões e todos os filmes tem hoje, velho Da hora, hein, mano? Você é louco Olha aí, ó Já ia passar batida, viu, né? Vou trazer mais Pra esse evento É só os de entrada, só, né? Faz essas porchas, mano Da hora Vamos lá, galera Vou mostrar essa mesa aqui Pra você, ele não tem o cartão Mas dá pra vocês acharem ele no Insta Qualquer coisa, só chamar Gostou de alguma coisa, só chama Primeiro de tudo, esse expositor Que a galera pira Tem pra venda ou não? Tem pra venda Tem pra venda também? Tem Aí, ó A galera que quando eu posto vídeo O pessoal fica Ô, que não é que você arrumou esse expositor giratório Eu comprei o meu faz bastante tempo Então, galera Gostou? Só chama ele lá e desenrola Ó Já tem aqui, ó Preço aqui, ó 60 conto Da hora Solar Com pilha Com pilha Ele vai no esquema com isso aí Então Gostou do expositor? Tá aqui, só chamar Beleza? Agora eu vou mostrar as miniaturas aí pra vocês Tá bom? Ó, aqui tem uns As pecinhas pra fazer diorama Boneco Tunel Palete Um par de coisa Bastante coisa legal A rampa, ó As rampinhas Rodinha Da hora Da hora Eita Esse aqui é da hora, hein Olha só Esse tá louco, hein Esse já é meu, hein Pode separar isso que eu vou levar Esse aqui não dá pra eu deixar passar, né, galera Carro do Veloz Deixa eu só focar aqui o Olha aí, ó Que da hora, velho Esse eu vou levar Deixei ele aqui Eu já voltei pra pegar, hein Aí já comecei a gastar, hein, galera Comecei a gastar Mano, muito louco Gostei Gostei dessa custom Ó, um herbzinho Esse é custom também, né Opa, deixa eu só Aí, ó Da hora E aqui mais mainlines, mano Muitas mainlines Ó, um mar de mainlines Tem umas mais antigas As mais novas Tem aquele barquinho do Mickey Que tinha demais É isso aqui É isso Isso aqui também faz tempo que eu não via Umas latroquinhas, ó Galera que gosta de latroca Assim como eu Tem aqui Já vem buscar aí, tá Meu Meu roof Se quiser já deixar separado Pode deixar aí Tá bom Porque se não Quando chegar Já compraram Vou levar, galera Aquela custom ali Não dá pra deixar passar não, né Porra, eu pensei que era o do John Wick, mano Não é Pois é, galera Espero que o vídeo não esteja escuro aí, mano Porque Igual eu falei pra vocês, mano O negócio tá doido aqui Sem energia Olha as lâmpadas, ó Tudo apagado, ó Olha lá, ó Doideira Mas vamos filmar aqui do jeito que dá, né Trabalhar com o que a gente tem Qual que é esse aí, Gil? Deixa eu ver Deixa eu focar aqui Peraí Para ela aí Aí, ó Metal power Poder do metal Deve ser isso aqui Não, power Acho que é energia, né Não, é energia É energia, sei lá Um monte de inglês, não Aí, galera As minhas aqui, ó Bastante manline Também outro monster truck Daquele lá Eu venho para os encontros Eu não quero gastar Mas acaba aparecendo Uns black nights Que eu curto E não tem como Isso aí a gente tinha Tinha, tem ainda Para vender isso aí Não é, irmão? Tem? Galera, para quem não sabe Meu irmão que atende lá no grupo, né Quando vocês chamam lá Nas vendas Beleza? Quem não está participando do grupo Está perdendo demais, mano Está na descrição do vídeo aí O grupo, beleza? Primeiro link da descrição Tem o grupo lá Onde a gente vende miniaturas Faz riffle E uma par de break nights Fechou? Vamos embora aqui Continuamos aqui Com várias manlines Cheio para as outras mesas Aqui do lado Aqui, ó Olha a mesa do monster aí, ó E aí? Vamos ver as novidades aqui Bora Olha os chaveirinhos top, hein, mano? Promoção, hein? Um 25, 360 Aí, galera Um 25, 360 E cadê o cardão, pessoal Te achar? Sacolinha mais fácil Isso Aí, galera Tem o telefone Tem tudo aí É só dar um pause E achar ele aí Nas redes sociais Vou mostrar para vocês aqui, ó Todas as minis que ele tem aqui Vou mostrar nessas luzes aqui, ó Show, né? Da hora O chaveirinho como é que é? Um é 25? Um 25, 360 Aí, um é 25, 360 E é grande, viu, mano? O chaveirinho da hora E a gente parece que ela está em seis no cartão sem juros Aí, ó Você é louco? Seis no cartão sem juros Quer sujar o nome? Compre a miniatura e paga e pronto Dá para sujar o nome já Faz até em seis É louco Nossa, não tem nada de John Wick aí, não? Cara, não Tem não Eu tinha zero já Nem o Simpsons Rosa? Não Também não Tem não, né? Não tem raridade, né, mano? Para achar agora É, né? A cada dia é mais difícil Toda vez eu compro o Simpsons e passo Às vezes alguém comprou lá nas minhas rifinhas, mano Comprou bastante número Aí eu vou e dou o Simpsons Aí fico sem de novo A galera gosta Aí, tá vendo, galera? Aí, ó Para quem não achou o fusquinho aí, ó Tem aqui Setezinhas exóticas Tem esse lote aqui, ó Que a gente comprou Comprei 206 Volkswagen, mano Certo Já vendi uma parte Mas aí tem bastante Fusca, ó Aqui, ó Fusca tem bastante Kaffer Golf Red Também tem bastante Aí esse aí está o seguinte Como a gente já vendeu vários Tá saindo o valor deste que Tá menos de 30% Aí Então esse aqui, ó De 40 vai sair por 28 reais Nossa Esse aqui, ó 50, 35, ó E é a antiga, hein? É a Skydive O pessoal falava que era uma Saviru Parece, mas não é Da hora E os Kaidos? Esses é monstro, hein? Olha só É, o Skydive está rebentando Show de bola, mano É isso aí, mano Valeu, obrigado aí Valeu Vamos para as próximas mesas aqui Com a mesa aqui E aí? Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem? E aí? Cheio de novidade aí? Procurando o quê? Remédio? Remédio Ah, sim Você está procurando miniatura, né? Você procura remédio Remédio, velho Você está no lugar errado, velho Não seria na farmácia, não? Não Ah, beleza, velho Olha aí, galera Só coisa boa aqui Coisa brava Os Rat Wheels topzera aqui Você é doido, bichinho orelhudo Está vindo bacana aqui, mano Hoje eu vim Trouxe segurança aí Os caras são difíceis Para vir nos eventos comigo Mas de vez em quando eu vim Tempo, né? Tempo, né? As nossas agendas não se combinam, né? É, meu irmão É, meu irmãozinho Olha aí, galera Turma Carlos, ó Cheio de bola Outros Turma Carlos aqui Bem legal É, alguns acordam na louça Acho que é do Dick, né? Dick, né? É É É bem legal essa coleção, mano Só que dá mó dar Pegar esse aí e tirar do bicho Nossa, galera, mano Nossa, mano Muito louco isso aí, hein? Quem é fãzão do De Volta Pro Futuro Tem uns três aí, ó Um, dois, um, três Os DeLorean É em cima do bicho Tem os outros ali também, ó Um DeLorean mais antiguinho Muita coisa boa, mano O Pombio Amarelo Ainda tem Esse eu não conheço não Isso aí é novo Os heróis da Marvel Filhote Já vem com boneco É É isso aí Deixa eu passar aqui do lado aqui Vamos indo Ó, pra quem gosta dos Speed Racer Os mais brabo aí Conhecido Ó, tem uns Mario também aqui, ó Mario Kart Mano, eu não tô conseguindo fazer a coleção do Mario Porque é muita coisa, velho Isso aí é louco Não dá, não Não achamos o John Wick, hein, Gil? Ó Lá, 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 lá Ui Lá, 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 lá Bonequinho do Silvio Santo Tá tendo também Caça Fantasma Grabo demais Ó, aqueles Os bonequinhos criança lá Que nós dá a ver Ó, os Flintstones Da Jada Da hora também E tem umas máquinas aqui, ó Quem gosta de máquina De entaste Deve ser Jada, né? Hã? Deve ser da Jada isso aí Deve ser, mano Os bonequinhos aqui, ó Aqui, ó Então os comuns do Coleta de lixo De repente se trabalha com isso É bem legal ter, mano Eu tenho da Companhia de Energia Acho legal Mano, os Marios tem Ó Vou mostrar pra vocês Os que tem aqui, ó Bem legal Ó Eu gosto bastante de Mário, mano Isso é louco Fez parte, né? Dando uma sinfase T2 ali, ó Skate Tipo de coisa Continuamos aqui, galera Com os Fórmula 1 Hulk não tá dando direito Pra ver a imagem Galera, até eu Tá Até aqui mesmo Vocês acreditam que na câmera Tá melhor ainda Do que a gente pessoalmente, mano Tá um pouco escuro aqui, véi Ó Espero que eu esteja conseguindo Mostrar aí pra vocês, mano Veloz e Furiosa Ó Outros Velozes aqui Nossa Aqui dá pro cara montar o kit todo, hein Tem vários Suki Esse do Jesse Nossa Toreto Brian Skate Do De Volta Pro Futuro Tem um Do De Volta Pro Futuro Da Hot Wheels Não esse A pranchinha É uma fortuna, mano Uma fortuna É Ó os Monster Trucks aqui, galera Temático Meu irmão vou colocar o apartamento Que os caras querem no outro Ó Mais Fórmula 1 Fórmula 1 Manjo nada, véi De Fórmula 1 Mas acho da hora Essa aí eu mostrei É monstro É, é, é E da hora, mano Show de bola Vamos pra lá Que pra lá tem mais mesa, será? Tem 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 ali Vamos ali do outro lado Ali Tem mais, galera O negócio tá lotado Aí, ó Pilhadeirinha Eita Trabalhei muito com isso aqui, hein, galera Ó E ainda trabalho De vez em quando na empresa Faço um bico disso aqui, ó Da hora, hein, véi Tá escrito Por favor não mexer Acabei mexendo Eu vim ler agora Mas tá bom O cara não viu não Só se ele ver o vídeo Por favor não mexer Mas dá pra Filmar pode Não pode mexer Por favor não vir A gente só vê pegando, né Nem Eu acho que não tá vendendo isso aí não Porque não pode mexer Não tem nem preço Eu acho É, porque se tá vendendo Não tem sentido Você não mexer É, vai comprar Não sei, tá, galera Mas tem várias minis aqui Mas aqui não é muito Uns 64, não Isso aqui é pra Outra praia, né De quem não curte Quem curte um pouco de tudo Na verdade, né Mas tem várias minis legais Várias minis bacanas Vamos pra outra ali agora Só andando aqui Tá meio espalhado aqui Mas tá legal Ó, 10 conto aqui, ó Você que tá começando Ó Batman Não tá frisando muito bem A imagem Isso também por causa da escuridão Eu acho, mano Ó, outro Batman Helicóptero Tá vendo, ó Você acha nos encontros aqui Ó, 10zão 10zão E mais um mar aqui De mainline, véi Mar de mainline Barbie Upa, quanto tá essa Brasília aí? Tá, 5? 100 Toma, receba Receba Vamos tirar só um 0 Daí eu compro Eu tenho essa daí Aí, galera Pra gente finalizar Tem esse corredorzão aqui Cheio de minis Topzera Vamos lá Os NFTs ali, ó NFT Tem chaveiro Tem luz Ó Miniatura luz aqui Olha só Fusca Ah, tá nas minis Os preços Eu ia procurar o preço 40 Ó, esse SP2 aqui Bem antigo, mano Antiguinho Wolf, ó Velar Ó, tem aqueles Simpsons Que não é o que eu tô procurando Tô procurando o rosa Da hora Tem alguns RLCs aqui Super Antigo T2 Acredito que seja Não sei se é a Super Skyline rosa Skyline rosa O meu foi embora Desse Tá sem preço Ó, mais Fusquinha Redfinca Aqui tá melhor já, né, galera A imagem por quê? Porque aqui tá mais Iluminado, mano Né, então tem Vou mostrar aqui, ó Com mais qualidade A imagem pra vocês aí, ó Da hora, hein Ó, Wolf Hã? Isso é um antigo É um Herbiezinho Herbie não Beetle Beetle Parece que o Premier 2012 Antiguinho Ó o trio de Fusca ali, ó Esse é o Fusca com motorzão Isso é um antigo também Olha, pra quem gosta disso aqui, ó Rick and March Eu ouvi falar mal dessa série aí A galera não gostou, não Vambora Ó, empilhadeira de novo Mas essa aqui pode mexer Pelo menos não tá escrito Não mexo Ó Essa pode mexer Eu me senti na loja de 1999 Quebrou Quebrou, pagou, né Ah, mas sempre vai ser assim, né Eu mexo, galera Mas se eu quebrar qualquer coisa aqui Tá na mão o dinheiro Tá vendido Vamos lá, ó Mais Nossa, muito bonito esse Mais Deixa eu filmar melhorzinho aí Peraí, para ela aí Aí, ó Da hora mesmo, hein, mano Bonitona Bonitona mesmo Ó Tá procurando o Monster Truck Esse temático tá aqui Ó Ó o i30, mano Mas é aquele i30 dos novos Eu tenho um amigo que tem um desse, hein, mano O Luca O modelo é branco Inclusive roubaram Ele achou Tudo esbagaçado depois 200 É o superzinho, ó 200 reais, galera Super Já vai com protetor de blister E tudo mais Aqui mais alguns da Turma Carros Mais alguns aí da Turma Carros Da hora P2 Blue Os caminhãozinhos Ó Porta lápis Ó Que da hora Os pneus Só não é um copo desse Para levar para a firma Porque se eu deixar lá Vão roubar minhas canetas Tudo Ó Turma Carros Ó Que tem bastante rodinha Para quem gosta de customizar Que legal Ó Ó Beleza? E aí Tranquilo? Olha só Rodinha topzera, hein, mano Várias Da hora Ó Mais umas minhas ali da Turma Carros Caminhão da Apple Para levar os iPhone Da hora E aí tá Ó Tem Fosquinha do Flamengo Para quem é flamenguista Vem aí Que que é isso? E 30? Olha que da hora, mano Esse tava pro Frank, hein Se fosse preto Esse preto eu levava pra ele HB20 os caras não fazem Só tem 30 Da hora, mano Escuta a conta, só Muito louco Da hora mesmo Nossa, eu pensei que era o HB20, mano Olhei assim, ó Falei, ó Só falta os caras Ter feito Eu falei que não faz É o Renault Esse é outro e 30, é Mas é azul Nossa, tem todas as coisas Só não tem o preto do Frank Não levava Vem levar pra presentear ele, hein, mano Aqui esse 30 é branco, né O dele é preto Mas é da hora Sem de bola Aqui tem mais uns velozes furiosos, galera Isso aqui é mosca branca, já 150 Na época que eu comprei o meu desse daqui Eu paguei 35, galera Na época, pra você ver, ó Tem mais de 5 anos que eu comprei o meu Olha como valorizou, mano Olha como valorizou, mano As miniaturas, sério É, mano, o Hulk vai pro América, gente É, filha, agora tá pensando o quê? Ô, cadê a blusinha rosa, lá? Opa, esse negócio de dinheiro da carrinho Esse negócio de dinheiro da carrinho foi bom, hein, mano Dinheiro da carrinho? Dinheiro da carrinho, verdade, sim Deve ter segurança Deve ter segurança É, não pode chegar muito perto não Que ele defenda, segurança Da hora Tá mandando aí na vida dele, né O que tá esse Skyline aqui sem raiva? Esse é o sete completo Não, sete não Eu quero um só Não tem um só, não? Um só 120 Barato Não, pra nós é 100 Hoje é apenas 7 minutos E o sete já tá Eu só tenho 100 Como é que faz? 350 Pendura 20 Não, pendura É Mas tem um caderninho do fiado aí Pendura Pendura não Que eu esqueço de pagar depois Ele vem de 5 criaturas Eu não quero sete Caderninho do fiado aí Nós penduramos A casinha do Toretta, galera Olha que da hora Tem que fazer mais cópia da AS AS Enel, né Esses caras Pior que acabou a energia ontem Eu recebo umas 500 mensagens Como se fosse eu o culpado Esse cara é fogo Trouxe o Milton Prazer Pro lado aqui Ó Olha os mini GT aí Esse eu não tenho não Da hora Aí o Milton O outro passou o Milton Aí O Kombi da Lens Ó Herbzinho Ah Achei o John Wick Achei o John Wick Esse jeito Esse cara vai me falir Vem Quanto tá esse John Wick Aqui? Tem tudo o valor Embaixo aí Tem? Não, Malmins Eu fico com medo Quando o valor é embaixo Não, não tem valor não Qualquer um Johnny Light Não, para Johnny Light é mais barato Tem John Wick Esse daí se humil É, esse daí se humil Você tem um desses, não tem? Não tem nada Você não tinha um desses? Ó Passado pra frente Ah, passou? Quando tá sem preço É assusta, né? É, assusta Esse é por apenas 600 reais Quando tá sem preço É 600 conto Olha aí Não vem solto não Só filé, rapaz Quero ver você achar Outro desse aí No dia de hoje Nossa, aí sim Da hora E o de lá? 450 450 Tá no preço Seguindo aqui, galera Dá uma choradinha Apertar Fica pro 300 Chora, bebê Pro 300 tá bom, tá não? Ah, 300 Dá pra fazer Uma entrada de 300 Mais duas Meu Deus do céu Os caras estão treinados demais Aqui, tá difícil É difícil negociar E essa? Essa tá barata, hein? Não, quando eu falo assim Dá até medo Não, e sem o Broche? Sem o Broche a gente não vem Porque só o Broche é 300 E o Broche é 429 Esse bicho é Só o Broche é 300 Esse bicho é ligeiro O Broche é forte, cara Os caras foram lá Fizeram fila lá em Interlaco Mas não saiu nem um com o Broche Não, isso aí foi grato E essas com o Combi não vem, não É mesmo, né? É a primeira vez que eu tô vendo Olha o golzinho, galera Quem curte golzinho aí, ó Deixa eu chegar aqui pertinho Pra vocês verem Tá mais barato que na BRT Eu lembro do Art Quando eu vejo esse golzinho Ele quer porque quer Passar um desse pra mim O Art? É Se ele ver o vídeo Deixa um salve aí, Art Olha os mini GTs ali Galera que curte os mini GTs Porsche Aqui tá o cara que brigou com o Oshiro Você parou Você parou O Shiro ficou rico O Shiro ficou rico O Shiro ficou rico Ele tá lá pro outro lado Colocaram até ele longe Aí, galera Mais uns bagunais Velozes e Furiosos aqui Tá pesado, hein, mano? Ó Na hora Aí veio um casal Aí passou o casal Minha, esse top verde Tem chaveirinho ali também É uma Suque 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 Na penha Agora vamos pros customizados aqui Ó Que legal Tudo custom Isso aqui ou não? Oi? É custom ou original? Custom são das caixinhas Caixinhas da Cris E esses aqui são originais? É Esse aí é do Alie Aí, ó Eu não manjo de turma carros, não Mas tá aí, galera Que gosta Só dá um pause aí No cartão E chamar esse homem Que ele entrega pro Brasil Via Correios Frete grátis, né? Brincadeira Frete grátis Mas negocia, negocia Depende Se compra muita coisa Você vê as post-caras aqui? Hã? Essas post-caras Você já vê Esses caras aqui? Não Que marca que é isso? Post-caro Olha pra você ver É uma prena Com preço de mainline Ah, então é 20 Mainline tá 20 É 20, essa aqui? 60 pau E que mainline que é 60 pau? É do Simpson? Essa é a Porsche? É a Spyder É a Porsche Spyder É a Porsche Spyder Não sei 18 25 3 de 25 Tá a hora mesmo, hein, galera Ó É sério É uma miniatura prega Bonita, mano Bem feita É nova essa marca Olha isso aqui, mano Isso aqui eu vou ter que mostrar pra vocês Bugateira Olha os detalhes Pra você ver De um painel É, mano Bem feitinho mesmo, hein Ó Muito louco Ainda vem na caixinha de acrílico Bem legal mesmo E olha os modelos que tem Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu dar um Close aí Vamos ver se a gente consegue mostrar Não dá muito por causa dos plásticos, né, galera Mas são bem feitas 60 conto só, cara 60 Aí, galera, ó 60 conto, ó Então as Porsche que é 70 Bem legal, mano As Porsche é 70 Mas se chorar ele faz 60, viu Confia em mim Confia em mim Até abre as portinhas, né Na Hot Wheels mesmo Você é no Premium Deixa eu ver 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 Aí, peraí Aí Aí E eu aqui Da hora mesmo, hein Como que eu tô falando Na Hot Wheels mesmo Se é no Premium Ou muitas das vezes É RLC Não faz isso aqui Deixa eu ver Peraí Deixa eu focar Aí Suspensão Meu É o carrinho É Majorette? Majorette Ó, farozinho de De enfeitinho mesmo, hein, mano Detalhe Show Problema Mas esse aqui Que é um set Que vem 22 Porsche Ah E tem 22 Uma paulada E outra verde É E esses são custom, né Aqui, as Aquilo que são custom Esse trabalho de custom Eu admiro, mano Acho da hora Ó, o Gesser Demorou Vai esquentar as vendas Vou deixar vocês tudo No Lampião, velho Igual antigamente O cara vim reclamar da N Vai ficar tudo no Lampião Aí, galera Tudo custom, mano Ó, os Gesser Por quê? Porque você não pega Gesser Porque, mano Você é louco Você vai colecionar tudo Eu tô lascado Ficou uma Gesser Que eu coloquei o Chassi Deixa eu ver Ó, o Chassi É, ela fica Peraí Aí Da hora, hein Olha a diferença Que dá, né Ela normal E ela rebaixada Ficou rebaixada Da hora mesmo, hein, mano Parece que é outro carro, né É Isso é louco Show de bola E é isso Última mesinha aqui, galera Pra gente finalizar Bastante turma Carros, mano Mário também, ó Olha os Marios Que tem aí, ó Você vai ver Eu falo de casa O Chassi Você toma um pouquinho Faz uma venda Mários Turma Carros Essa mesa É esse contato aqui, ó Aí Que o colecionáveis Na hora Show de bola Então tem essas meninas aqui Quem quiser pegar, ó O Word ali, ó O packzinho Os Mário já mostrei Desses aqui também, ó Olha o Antigueira Que eu falei pra vocês Que valorizou bastante Supra, né Do Veloz Ó, que da hora Esse pequenininho, mano Muito louco Escala 1.72, mano 1.72 Várias meninas, ó Legal 1.72, da hora E tem os bonecos aí Pra quem gosta de Dragon Ball Igual eu Tudo nesse contato Que eu mostrei de vocês, galera Olha que louco, mano Da hora Da hora mesmo, mano Olha os bonequinhos Bem legal Show de bola, mano E é isso, galera Vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Aí Do evento Bem legal mesmo Eu particularmente gostei muito Beleza? É isso aí Fui É isso aí, galera Finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eventão topzera demais Deixa o like pesadão aí No vídeo Também, ó Meu grupo, mano Quem não tá no meu grupo Tá perdendo, mano Entra no meu grupo aí Primeiro link da descrição Corre lá Entra lá Que você vai entender Do que eu tô falando Várias miniaturas RLC Sendo Sorteada Pros colecionadores Que ganham As nossas açõezinhas Beleza? Então é isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui